Eu tô montando as lâmpadas. Ups. Bem, tá tudo certo. Alô, alô, só um testando. Fala, Renvis. Beleza, mano? Só bora, Renvis. Entra aí logo. Vamos ver se tá tudo certo aqui com a live. Tá. Fala, Rocha. Rapaziada, ajuda aí compartilhando. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Right. Calma aí, rapaziada. Não sei o que deu aqui não, mas vou botar uma música aqui. Calma aí. Ah, a live começou estranha hoje. O que tá acontecendo? Vai, vamos botando nos mapas aí, rapaziada. Vamos que vamos. Fazer stories aqui ao vivo pra vocês. Pra vocês verem como é que é. Cabelo tá feio. Fala, rapaziada da Copa Cobre. Beleza? Galera, vai começar... Ai, merda, mano. Pô, essa aqui... Essa porra, essa igual tá meio alta agora. Agora tá bom. Fala, rapaziada. Vai começar a PersoCobra do PS4. Live on. Arrasta pra cima e vem geral pra live, mano. Hoje a live vai ser incrível, rapaziada. Confia. Valeu. Falou. Só vem. Tá botando o modão de arrastar o chifre no asfalto. Já vai começar, rapaziada. De novo eu fechando esse bar. Fogando a saudade no querosim. Vai fazer um vez igual a água. Vai dar uma campanheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu vou largar das traças. Só vamos, rapaziada. Votem no mapa, ó. Mansão tá em primeiro, rapaziada. Até agora vai ser Mansão primeiro, Café em segundo e Clube em terceiro. Votem no que vocês querem ver hoje, rapaziada. Salve, Túlio. Beleza, mano? Bem-vindo de volta. E aí, Jazim. Beleza, meu querido? Café tem dois votos. Mas Mansão tem quatro votos, rapaziada. Quer ver Mansão hoje. Fala, Teo. Bom dia, mano. Tudo bem, mano? É, agora tá empatado Mansão e Café em primeiro. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá botando uma de onde arrastar. Ah, Oregon não dá não, mano. Oregon de novo não dá não, mano. Pelo amor de Deus. Só tem Oregon na Pessoa Cobre? É, então eu acho que os três mapas já estão decididos. Só tem que ver qual vai ser o primeiro. Ó, tem quatro votos pra Mansão. Quatro votos pra Café. E três votos pra Clube. Eu queria ir litoral, mas não sei. Vai ter café a vida. Mano, vocês são doidos mesmo. Litoral não recebeu nenhum voto e nem consulado. Deixa eu fechar aqui. Botar na live aqui, rapaziada. Aqui, é. Pronto, os jogadores já estão entrando aqui. Só vamos, rapaziada. Mansão tá em primeiro empatado com o Clube, rapaziada. Votem aí. Princesa Ju bebe a... O Clube, rapaziada. Legenda Adriana Zanotto 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 Ricardo Tenorio Legenda Adriana Zanotto 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 John Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tv1 Legenda Adriana Zanotto 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 Armindo Legenda Adriana Zanotto 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 Fernando Guardi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto